7 Hacks para mudar sua vida. Decore isso e reveja sempre que precisar. 1. A prioridade da sua vida é cuidar de você e correr atrás dos seus sonhos, não de pessoas e expectativas alheias. 2. Se não houver ninguém para segurar a sua mão, coloque-as no bolso e continue sua caminhada. Você encontrará as pessoas certas durante o percurso. 3. As pessoas que nunca viveram na pele as suas lutas e correrias diárias sempre vão dizer que foi tudo muito fácil. E no fim, se der certo, ainda dirão que foi sorte. 4. A sua vida melhora 100% quando você aprende a olhar certas situações e pensar não é da minha conta e foca no que realmente irá impactar você, é um caminho sem volta. 5. Falar é de graça, mas o jeito que você usa as suas palavras, pode custar muito caro. Entenda, elas podem até ajudar, mas também tem o poder de machucar profundamente. 6. Jamais se culpe por tomar distância das pessoas que afetam negativamente a sua saúde mental. Menos culpa, mais maturidade. 7. Crescer em silêncio sempre será o melhor dos caminhos. Sem inveja, falsidade, críticas ou negatividade. 8. Melhor do que contar os planos é apenas mostrar seus resultados. Veja esse vídeo sempre para não esquecer. Se gostou, nos sigam para não perderem os próximos vídeos.